Picape Chevy 55 Chevrolet, famosa Marta Rocha. E essa aqui veio chegar na oficina através de um cliente que importou esse carro. Nos Estados Unidos e resolveu fazer algumas alterações, tanto mecânica quanto no visual do carro. Esse carro originalmente é equipado com motor 6 cilindros em linha, obviamente ele não atenderia o nosso projeto. Então a gente deu a ideia para o cliente de colocar um motor V8 de Corvette. Um motor 5.70 com câmbio automático, um motor de 430 HP, o que proporciona uma agilidade, um poder de resposta bacana para esse picape. É bem legal quando você abre o capô dela, você vê as dobradiças de alumínio e você vê as laterais, que são o inner fender, totalmente clean, sem nenhum fio aparente, é tudo embutido, sistema de ar-condicionado, enfim, você só vê realmente o bloco do motor com a estampa de válvula. Você abre o capô ali e realmente é um porta-joias, você só vê o motor ali dentro. Na parte de segurança do carro, você tem ali um conjunto de freios de 13 e 14 polegadas, com pinças Brembo, as rodas são da Ability Specialties, feitas sob medida para o projeto. São quatro rodas aro 20, sendo as traseiras tala 10 e as dianteiras tala 8,5 e o jogo de pneus Pirelli P0, que é para poder grudar o brinquedo no asfalto. Uma das principais modificações foi acertar a linha do paralama traseiro com a linha do paralama dianteiro. Originalmente, o paralama traseiro tem 8 centímetros mais baixo que o dianteiro e a gente fez essa correção de linha. Realmente, são vários cortes que foram feitos na caçamba, no painel traseiro do carro também, para atender essa linha de design que eu passei para o Léo, que fez o sketch do carro, ele colocou isso no papel e do papel a gente transformou isso na realidade. A gente fez um chassi novo para o carro, com um sistema de suspensão que consiste de coil overs com regulagem eletrônica, no qual você tem o modo esportivo e o modo compete, somente num toque. Eu, particularmente, com um motor de 400 HP, com certeza eu prefiro andar com ela um pouquinho mais durinha, mas pelo menos eu sei que nas entradas de curva dá para brincar um pouquinho. No interior dessa picape, eu fiz algumas alterações. Eu mantive o instrumento dela, o design do instrumento original, colocamos um instrumento novo da Classic Instruments, com visual analógico, porém ele é todo eletrônico, sistema de ar-condicionado da Vintage Air, mas a gente fez algumas modificações no que diz respeito ao painel da Marta Rocha. Então, eu acabei limpando todo o painel dela e só ficou realmente o que era necessário para o carro. Então, acabou dando um visual bem mais moderno para o veículo. Os bancos consistem de bancos de Camaro, modelo 2012, são todos elétricos, mas ele tem todo o design redefinido. Enfim, o mesmo visual, o mesmo cuidado que a gente tem com a parte de fora do carro, que é a casca do carro, com certeza a gente também tem na parte inferior do carro. E outra característica desse carro também é a madeira da caçamba. Isso foi uma particularidade do cliente, normalmente a gente trabalha com madeiras IP, ou jatobá, algumas madeiras que já são top de linha, porém esse cliente ele quis trabalhar com pau-brasil. Eu falei, cara, eu não tenho essa madeira aqui. E ele conseguiu a madeira certificada, ele conseguiu comprar a madeira certificada, as necessárias para fazer o trabalho, e realmente o resultado ficou ímpar, ficou muito diferente dos outros, é uma madeira que tem uma característica de cor diferente das outras, a gente fez um trabalho de verniz, polimento, e realmente ficou um espelho, ficou um show à parte. Uma das coisas que o cliente me pediu em relação a esse projeto era que fosse um carro, independente de ter uma pegada nervosa, com motor bacana, forte, mas que fosse um carro que a esposa dele pudesse dirigir. Então a gente teve que fazer ali um conjunto que atendesse tanto a expectativa dele, e a expectativa da esposa dele, que também ia pilotar o carro de vez em quando. Então acho que a gente acabou chegando num bom resultado ali. A esposa dele também já andou no carro, curtiu, e obviamente o dono também satisfeito com o veículo.